Lista de Afazeres da Glória Glória, essa bancada tá uma bagunça. Você não limpou ainda? Me desculpe, Srta. Jacobs. Eu fiquei muito ocupada hoje. Eu limpo agora mesmo. Agora. Tipo, por que meu marido te paga ainda? Mãe, pode me dar suco? Claro, filho. Você ainda não lavou a louça? É sério, o que você ficou fazendo o dia todo? Me desculpe, Srta. Eu estou fazendo o mais rápido que posso. Então trabalhe um pouco mais rápido, entendeu? Ótimo, tô atrasada pra yoga. Olha, dá o suco do Jamie quando acabar aí. Sim, sim, sim. Você viu a minha calça de yoga? A roupa não tá lavada? Me desculpe, Sra. Me desculpe. Eu... Eu... Eu já ia lavar, Sra. É que eu... Eu fiquei muito ocupada. Ah, ocupada? Fazendo o quê? Quer dizer, é tão difícil cuidar de uma casa? Não é tão fácil como parece. Mais cedo, eu fiz o café da manhã. E eu... Eu passei as roupas. Você só me dá desculpas. Mamãe, tô com sede. Eu levo no quarto, Jamie. Eu mesma vou lavar a louça. Afinal, não tem mais sentido você ficar aqui. Não. Eu faço isso, senhora. Eu faço isso. Sabe de uma coisa? Você pode sair. É porque você tá demitida. Não, senhora. Por favor. Não faz isso. Eu... Eu preciso desse emprego. Bom, você tinha que ter pensado nisso antes de dar uma de preguiçosa. Eu... Agora vai. Não precisamos de você. Oi, amor. Você... Tá lavando louça? Não é a Glória que faz isso? É, só que eu demiti ela. Você fez o quê? E quem vai cuidar da casa? Contrata outra empregada. O trabalho não é tão difícil. Bom, você não sabe se é difícil até que você mesma faça. Então, por que não tenta? Ótimo. Não pode mesmo ser tão difícil. Agora, com a Glória demitida, ela está para descobrir como é difícil cuidar de uma casa. Ela tenta fazer o café da manhã para seu marido e Jamie, mas acaba queimando. Ela tenta lavar e cuidar de todas as roupas, mas acaba estragando-as. Ela faz as camas, arruma as almofadas e organiza todo o quarto. Ela varre o chão, passa o aspirador e limpa todas as bancadas. O dia mal começou e ela já está exausta. Mãe, posso pegar uma coisa? Eu tô com sede. Claro, filho. O que foi, mamãe? Não, não é nada. Não é nada. Oi, meu bem. Como tá indo? Tá terrível. Eu não fazia ideia do quanto era mesmo difícil cuidar de uma casa. É, achei que ia dizer isso. Por isso chamei alguém que você vai ficar feliz em ver. Glória! Ai, meu Deus! Ainda bem que você tá aqui. Olha, eu sinto tanto pelo jeito como eu te tratei antes. Pode, por favor, me perdoar. É claro que eu posso. Obrigada, eu só. Eu não sabia como o seu trabalho era difícil até eu mesma fazer. Mas eu te prometo que daqui pra frente eu vou te valorizar muito, muito mais. Isso significa muito pra mim, senhora Jacobs. Precisa de ajuda com essa louça? Oh, sim, por favor. Por favor. Eu espero que você goste dessa mensagem. Por favor, não é só contar histórias, nós estamos mudando nossas vidas. E quando você compartilha meus vídeos, você vai ajudar a mudar nossas vidas, também. Eu agradeço você e eu vejo vocês na próxima video. E quando você goste de fazer, eu vejo vocês na próxima video.